E olha só, em Birigui, um idoso foi agredido durante um assalto. Só tem notícia pesada hoje, hein? Pelo amor de Deus. Olha só, o bandido teve a covardia de bater com um cabo de inchada na cabeça da vítima. E tudo isso pra levar quase nada. O idoso de 77 anos mora nesta casa, no residencial Candeias, em Birigui. Ele foi assaltado por volta das 5 horas da manhã. O idoso estava dormindo quando levou um golpe na cabeça. O bandido usou um cabo de inchada pra agredir a vítima e foi embora levando uma carteira com documentos e também um cartão de crédito. A polícia ainda não sabe se o criminoso pulou um muro ou um portão pra entrar na casa, já que aqui do lado de fora não tem nenhum sinal de arrombamento. O idoso foi socorrido por um dos vizinhos e levado para o pronto-socorro de Birigui, onde permanece em observação. Ele não corre risco de morte. O caso está sendo investigado pela polícia.